Voltamos do fogo, foda-se! Eu vejo como a voz do caralho! A noite já se tem sido boa, já estou a ver! Andai, o senhor se todo é um gato! Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! 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 Então é o Padre que vai morrer agora? Santa Maria Amém! Aqui vai o vosso amigo! Era o companheiro, uma pessoa amiga! Ele mesmo nos momentos difíceis emprestava a sua bicicleta Pogue-me os mais... os mais fracos entras! Porque esta mãe já está bem forte! Aixeca! 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 Aixeca!